Bom dia queridas, bom dia, como é que vocês estão? Eu sei que aí é boa noite, que aqui agora é 7 horas da manhã, minha amiga Coisa linda, é bem cedinho Ontem eu dormi super cedo, dormi até com uniforme, ó Gente, ontem eu não sei o que aconteceu comigo, eu tava só o pó Era 9 horas da noite, eu tava dormindo aqui, ó Em cima das roupas, tudo, tira roupa do varal Só lembro que eu levantei uma hora aí da noite Dobrei as roupas e coloquei num cantinho ali Mas eu capotei ontem, gente, capotei Aí coloquei a lenzinha na peru agora, eu fui pra escola Falei, bom, vou aproveitar que tá bem cedinho Não dá tempo de eu fazer o quê? De arrumar meu cabelo Sim senhora, vou lavar meu cabelo Comprei uns produtinhos novos E aí, uns produtinhos não, comprei um produto, dois produtos novos Da linha 3M E aí vou mostrar pra vocês, porque é a linha que eu vou usar hoje Porém, essa linha dá pra usar no chuveiro, tá? Não precisa passar a máscara fora Só o serum, comprei um serum muito legal Vou dar mostrando pra vocês Então, amiga, é isso Vou lá cuidar do cabelo Deixa o like, se inscreve no canal Se você gosta de cuidar dos capilares Rotinas capilares Toda semana eu venho com cabelando Então se você gosta, se inscreve Fica por aqui Vários produtinhos lançamentos Vários produtinhos, baratinhos Produtinhos que cabem no bolso Se inscreve, tá bom? Minha riqueza Se você é a louca do cronograma capilar A louca do cabelo, como eu E bora cuidar dessa jubinha aqui Pronto, vim aqui para o nosso cantinho Bom, eu já tinha mostrado pra vocês aqui no canal O shampoo e o condicionador Ácido hialurônico Esses dois aqui, ó Tá vendo? Já usei com vocês aqui Lembra que eu falei que eu amei Me surpreendi demais Com o shampoo e o condicionador Fala que ele sela as cutículas Para cabelos macios, hidratados e sem frizz Com ácido hialurônico e queratina hidrolisada Eu já tinha amado usar o shampoo e o condicionador Aí eu comprei esse serum Ó Tratamento pré-lavagem É uma hidratação absoluta E reparação dos danos do dia a dia Esse daqui, ó Vocês que me indicaram aqui nos comentários Sully, compra o serum, você vai amar E aí eu comprei ele Acho que eu paguei R$16,00 Uma coisa assim Ele tem 170ml Eu achei bem legal o tamanho E o valor também, né? Por isso Fala que ele é um multivitamina Ele foi profissionalmente desenvolvido Com complexo multivitamínico E nutre lipídios Esse tratamento pré-lavagem Condiciona, hidrata a fibra capilar Deixando os fios macios E sem frizz É ideal para otimizar seu dia a dia Seu cabelo recebe um cuidado intensivo Enquanto você usa o seu tempo como preferir Aí o modo de usar dele é assim, ó Antes de lavar Aplicar a quantidade necessária de produtos no cabelo Ainda seco Do comprimento às pontas Deixa agir por pelo menos 20 minutos, tá? Mas não se preocupe se precisar ou quiser passar horas com ele Durante o banho eu removo o produto E lave normalmente com shampoo e condicionador Enfim, aquele lip típico mesmo de pré-shampoo, né? No caso Aí eu comprei ele Que eu vou usar com vocês agora E também comprei a máscara blindagem, ó Da mesma linha do shampoo e condicionador Agora eu comprei a máscara Então, minha amiga Agora nós temos A família 13 e meia, gente Ai, que delícia! Eu amo! Tava muito ansiosa pra comprar essa máscara, gente É a mesma linha, né? Blindagem para fios alinhados e sem frizz E ele, ele não é tão molengo não, ó Tá vendo que ele é consistente Não cai do pote, ó Tá vendo que ele é uma máscara bem consistente Aí aqui fala, ó Aplica a máscara no cabelo ainda úmido Mexe a mexe do comprimento às pontas Massageie e deixa agir por pelo menos 3 minutos, né? Acho que de 3 a 5 minutos aí Enche a água Então assim, uma máscara super rapidinha no chuveiro Facilita aí a nossa vida Por isso que eu não vim fazer aplicação fora Vou fazer aplicação só do cero mesmo E a máscara eu vou usar lá no chuveiro Vou separar meu cabelo aqui no meio E vamos começar passando o cero Tô muito animada Vou deixar uns 20 minutinhos Enquanto isso eu tomando meu café Comenta aí se vocês já usaram esse cero de blindagem aí da 13 e meia Falei pra vocês que quando Assim que lançou aqui no Brasil a 13 e meia Ó, gente, ele é transparente assim, ó E bem molengo Assim que lançou aqui no Brasil Eu lembro que eu comprava tanto, gente Nossa Eu comprava todas as minhas Gente, que negócio gostoso Parece um cero mesmo Parece uma gelatina Ai, adorei A textura dele Vou colocar aqui mais pra cima Aqui também, ó Eu lembro que eu comprava tudo da 13 e meia Eu amava Aí eu parei de comprar Não sei por quê Parei de comprar Aí eu voltei agora Tá? E tô amando Essa composição deles Nessa nova fórmula Porque mudou, né? Bastante coisa, né? De 10 anos pra cá Eu comprei Eu tenho quase 10 anos, gente Eu lembro que a lisinha era bebê Ó Passa aí assim Todo o fio Tá bem úmido Deixa eu passar mais aqui na ponta Ó, a textura dele é muito de gelatina, ó Eu amei essa textura O cabelo absorve Chupa bem, sabe? E vou deixar aí 20 minutinhos Fiquei bastante aqui Agora vou aplicar do outro lado Mais do meio pra ponta Que ainda tá seco A Elenzinha já usou A Elenzinha usa primeiro que eu, né? Tudo que eu compro a Elenzinha usa primeiro que eu A máscara, gente Acho que eu paguei Ai, quanto que eu paguei nessa máscara? Eu acho que foi Também aí uns 15 reais 13 reais por aí Na máscara Não lembro exatamente, tá, gente? Me perdoem aí Mas o cero eu lembro que foi 16 Ó Vou aplicar agora do outro lado Eu tô apaixonada Nessa textura Na textura desse cero Gente, é muito gostoso Parece uma gelatina O cabelo recebe bem, sabe? Gente, eu dormi de uniforme ontem Menina, tava muito cansada Eu fiz uma janta Fiz a janta e capotei Jantamos e eu morri Fiquei deitadinha ali na cama Com o John, assistindo Filme No celular Filme não Assistindo coisa no YouTube Capotei Ó Coloquei bastante cera No cabelo todo Apliquei bem, ó Ele não faz espuma Ele é muito tirosinho Mais na ponta E vou fazer aqui um coque baixo E vou ficar com ele Vou tomar meu cafezinho E depois já vou pro banho, tá? Agora só vou voltar aqui Com o cabelo Já lavado E vou secar Com o secador Como eu faço sempre Secador Chapinha E Volto aqui Com ele pronto Pra mostrar pra vocês Como é que ele ficou Com esse tratamento de hoje E aí, tô muito animada Deixa eu fazer aqui um coquezinho Baixo Ou deixa abaixo Deixa abaixo O novo viral Viral No Instagram Essa música agora Ó Vou fazer um coquezinho aqui Baixo Cadê um elástico De Prendi aqui bem Meu cabelo Deixa eu passar um pouquinho Aqui na frente, ó Do serum Ele é muito gostoso, gente Ele é muito gostoso Esse serum eu amei Ó Passei um pouquinho Aqui na frente também, né Com esses cabelinhos aqui E isso Vou deixar aí Os 20 minutos Tá bom, minha coisa linda E depois a gente volta Tá? Já volto com o cabelo Já pronto Eu vou lavar Aí eu volto aqui Aplicando uma Um living Tá? E depois eu mostro ele seco Pra vocês, tá bom? Beijo Até daqui a pouco Voltei com o cabelinho lavado Já fiz uma makezinha, olha Na verdade Fiz uma rotina Mais uma makezinha lá Pro Instagram E vou postar aqui no short também Vocês estão acompanhando o short, gente? Short São vídeos rapidinhos, assim Sabe? Que eu tenho postado É uma nova ferramenta aqui do YouTube E é muito legal, né? Que são vídeos rápidos Práticos Então tenho postado também Videozinhos lá, tá? Vou deixar um link aqui embaixo Pra vocês lá Porque ainda não viu nenhum vídeo Vai lá Tem uns videozinhos lá Pra vocês conhecerem Ó Já lavei meu cabelo Tá muito macio Muito gostoso Ainda sobrou, ó Ai, meu Deus Ainda sobrou máscara Olha ali Desmaia o cabelo Então não precisa colocar muito, tá? Até pra facilitar também A hora do enxágue Mas eu amei essa máscara Muito gostosa Meu cabelo tá muito macio Agora Eu vou passar um living No meu cabelo Antes dele secar Como eu não tenho o living Da 3M Eu vou usar esse aqui Da Capsulin A Macia Amolece Que tem o mesmo A mesma proposta, né? De antifreeze Deixa o cabelo mais alinhado E tudo mais Então eu vou usar Esse é o Macia Amolece Que eu acho que entupiu, gente Ai, ó Coloca um tanto assim, ó E espalha já pros dois lados, tá? Eu amo demais Esse living A Macia Amolece Deixa o cabelo realmente Muito alinhado Só espero que ele Seja compatível Com a linha da 3M, né? Que tem isso também, né? Às vezes a gente usa Uma linha completa Depois usa o living De uma outra linha O cabelo fica todo cagado Aí você não sabe Se é a linha Se é o living Espero que não aconteça Isso com a gente hoje Ó Passei Já penteei Deixa eu voltar o zoom Pera aí Lavei Tá penteado Vou deixar escorrer Um pouquinho Essa água aqui E vou secar Tá? Aí eu vou voltar aqui Com o cabelo já Pronto Sequinho, tá bom Minha amiga? Até daqui a pouco Posso? Terminei meu cabelo Mores E que delícia Ai que cabelo macio Gente, meu cabelo Tá muito macio Mas assim Muito, muito, muito Macio Muito gostoso Brilhoso Macio Com balanço Assim, sabe? Eu queria que vocês pudessem Tocar no meu cabelo Pra vocês poderem sentir De tão macio que ele tá Quando eu lavei ele Que ele começou a secar sozinho Eu já senti ele bem macio Falei, nossa Na hora que eu secar Ele completamente Vai ficar demais Então, amigas É isso Olha que coisa linda Olha que brilho Olha esse brilho Olha esse balance Que coisa maravilhosa Amei de paixão Olha, tô Surpreendida cada vez mais Com o 3M Fazia muitos anos Que eu não usava Como eu disse pra vocês Voltei a usar E tenho amado Amado, amado Com certeza Acabando esse Quero comprar outras Outras linhas, né? Da marca Eu adorei Comenta aí se vocês já usaram Se vocês já testaram Esse serum maravilhoso E a máscara também, né? Que foi novidade Hoje nos cuidados Serinha máscara Comenta aí se vocês já usaram O que vocês acharam Vai lá no meu Instagram também Tem bastante vídeo de cabelinhos Por lá Então, é isso meu amor Beijo nesse coração cheiroso A gente se encontra no próximo vídeo Eu super te espero aqui, tá? Beijão Até lá